Boa noite, brocadores e brocadoras! Mas não vai ter bolsa estuprador, não é? Mas foi só depois das pessoas criticarem, vocês viram? Que o Neymar já tinha dado dinheiro para o Daniel Alves dar uma diminuída na pena dele, mas agora regou, não vai dar mais grana para soltar o Daniel Alves, que pelo visto vai ter que cumprir a pena, a não ser que, sei lá, ele faça uma campanha de pix. Trouxa não vai faltar para dar dinheiro para ele, não é? Um milhão de euros são cinco milhões de reais, será que ele consegue? Bom, o Bolsonaro conseguiu 17, não é? Gente, eu vou falar aqui hoje também sobre essa história da Michelle e do sumiço dos móveis. Nós devemos pedir desculpas ao casal Bolsonaro ou não? Vou contar tudinho aqui para vocês, vou dar a minha opinião sobre este assunto, tá? O que mais que tem aqui? Ah, tem o Lulão lançando o programa Juventude Negra Viva, né? Porque vocês sabem que as maiores vítimas da violência, não só violência policial, como narcotráfico, como é a juventude negra. E o Lula lançou um programa muito importante hoje, justamente pensando em manter os jovens negros vivos com o futuro. Quem sabe, como ele disse, não vamos ter o próximo presidente, não vai ser uma pessoa negra, não é não? Então é isso, gente. O Broco, como sempre, começa com aqueles pedidos de curtir a live, compartilhar a live, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as novidades da TV Fórum. E se você quiser contribuir diretamente, você pode fazer pix.revistaforum.com.br. Você pode se tornar membro ou membra e você também pode mandar superchats aqui durante as nossas transmissões. Também estou curiosa para ver as opiniões de vocês sobre esse pedido de desculpas, né? Toda a mídia aí pedindo, falando que devíamos pedir desculpas, os bolsonaristas me atacando nas redes sociais, dizendo que eu devo pedir desculpas à Michelle e Jair. Vamos lá. Deixa eu contar para vocês tudo. A gente começa o nosso programa com a incrível, sensacional, super criativa, que sou eu que faço, enquete do Broco. Olha só a pergunta. Ordem de prisão de Bolsonaro pode vir a qualquer momento? O que ele vai fazer? Aceitar ser preso? Fugir para os Estados Unidos? Fugir para a Argentina? Ou vai, como ele disse, atirar para matar se for preso? Ele já falou isso. Se ele for preso, ele vai atirar para matar. O que vocês acham? Teve gente que disse que faltou na enquete a opção de se internar no hospital. Que é um clássico do Bolsonaro. E aí, no final do programa, eu dou o resultado da enquete junto com quem foi o brocador ou brocadora do dia, o autor ou autora da frase mais supimpa aqui na nossa live. Certo? Nesta quinta-feira calorenta, dia 21 de março. Olha, temos uma nova membra. Silvia Regina, bem-vinda. Adriana Machado, Bolsonaro vai fazer o quê, né? Vai ter que aceitar, mas a vontade dele vai ter... Mas a vontade dele é fugir, dar no pé, sair correndo, meter o pé. Maria Angélica Couto de Belli, boa noite. Haroldo Larcher, boa noite, querida Sinara. Se o mandato de prisão vier, não sei o que o Subaquento vai fazer, mas espero que ele aceite sem reagir. Mas do jeito que ele é covarde, porque o Lula foi corajoso, né? O Lula ficou. Eu mesma era a favor do Lula se mandar pedir asilo no Uruguai, em qualquer lugar. Mas ele ficou e encarou 580 dias de prisão. Vocês acham que o Bolsonaro aguenta? Haroldo Larcher, consegui chegar mais cedo em casa hoje, pois nuvens supercarregadas começam a se formar aqui no céu carioca nesse começo de noite. Espero que não chove o que está prometendo. Ah, Haroldo, nunca sabia que você morava no Rio, sei lá por quê, eu achava que você morava no Rio Grande do Sul. Christian Heinheimer, boa noite, Sinara. Aumentou a rejeição dos evangélicos sobre o governo Lula. Eu estou preocupado com esse movimento. Está preocupado mesmo ou está de onda? Haroldo Larcher, ontem matei a saudade de ver a Yara. Oi, Yara, obrigada, aí me substituiu. O que aqui no Brocô é a substituta fabulosa da Yara, ela e o Marcelo Heiler. Aliás, ela viu a caráter com roupa e boné de revolucionária. Eita, que rimou de novo. Bianca Neves da Silva, boa noite. Nádia Martins, respondendo a enquete. Ele vai se internar com aquela barriga de falsa grávida. Neves Penha, boa noite. Marcia Costa, boa noite. Wallace, boa noite. Elane do Nascimento, boa noite. Michele, ela está dizendo aqui, sem desculpas. Michele Guterres, boa noite. Elane do Nascimento, boa noite. Brocadores e brocadoras. Zucca MB, boa noite. Esther Santos, não devemos desculpas a ninguém se os móveis não estavam onde deveria estar. A culpa é de quem saiu, porque o Planalto não é a casa da mãe Joana. Veranise Ferreira, boa noite. Esther Santos do Nascimento, boa noite. Nádia Martins, estuprador rico, não vai para a cadeia, por quê? Parece que o Robinho vai, né? Estão aí tentando haver as corpos, mas ele já está aí a caminho da penitenciária. Neuza Fontes, boa noite. Marina Borges, boa noite, gente linda. Bora se refrescar com jornalismo de primeira categoria. Sampa 31 graus, estou derretendo vocês aí. Nossa, aqui em Brasília é muito quente. Eu estou aqui com o ventiladorzinho ligado. Deve estar fazendo um barulhinho aí no fundo da nossa live. Zenita Pereira, boa noite. Miriam Ramos, boa noite. Lud Gleidson, boa noite. Neuza Fontes disse, se for assim que a banda toca, cadê as desculpas que o covardão deve à nação? Lud Gleidson, a mídia comercial tem pegado no pé do Lula por causa dos móveis. Como você vê este fenômeno? Eu vou comentar aqui, vai ter, e eu, inclusive, vou fazer recorte depois. A Márcia Costa está contando que ontem ela foi a brocadora do programa. Leila Araújo, inelegível, vai para a Argentina. Palma Cachos, Rostinhas de Bolsonaro pediu desculpa por ter roubado as joias do governo brasileiro? Marinha Angélica, Codebelli, nunca se deve pedir desculpas para um casal que agiu de má fé. Alba Granato, boa noite, Sinara, e a todos na live. Superchat aqui da Joana Guimarães, falando, boa noite, Sinara, desculpas? Desculpas? Não. Vamos lá, vamos começar aqui. Nosso brocou de hoje, que está cheio de coisas. Olha só, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, está sendo ameaçado, recebendo ameaças. Está lá mexendo com o caso Marielle e está recebendo ameaça. Agora, o ministro foi renovar o seu porte de arma. Coloca aí, Guilherme Amado, deu agora há pouco, eu achei tão esquisita essa notícia, olha só. Ameaças fazem Lewandowski ir à PF e renovar porte de arma. Lewandowski ponderou que, como ministro da Justiça, seu enfrentamento a facções como o Comando Vermelho e o PCC requer uma segurança mais dura. Deixa eu ler aqui a nota para vocês. O ministro Ricardo Lewandowski foi nessa quarta-feira à sede, ontem, a sede da Polícia Federal para renovar seu porte de arma com o objetivo de reforçar sua segurança pessoal. Segundo o Ministério da Justiça, Lewandowski foi aconselhado a fazê-lo de maneira preventiva. A coluna apurou que Lewandowski recebe, desde que entrou no cargo, uma série de ameaças com textos como o senhor não sabe onde está se metendo. Algumas falam em facções de tráfico de drogas. O Ministério da Justiça negou que alguma ameaça específica tenha levado o ministro a decidir renovar o porte. Lewandowski tinha porte funcional de arma quando era juiz em São Paulo, mas a licença não estava atualizada. O ministro decidiu renovar o porte devido às suas atribuições à frente da pasta que promete fazer o enfrentamento de facções criminosas como o primeiro comando da capital, o PCC e o comando vermelho, conforme Flávio Dino preconizou em seu período à frente do Ministério. desde que foi anunciado como ministro da Justiça a Lewandowski que pessoas do seu entorno passaram a ter seguranças e a adotar uma série de cuidados. E aí tem muitos comentários aqui no post do Guilherme Amado falando assim Um ministro que anda de carro blindado e com segurança armada pode andar armado e um cidadão que quer ter uma arma em casa não pode. Aí outros falam sua excelência não precisa de porte de arma, aliás, ninguém precisa, ele é protegido por sua própria ingenuidade. Mas então o ministro da Justiça, chefe de polícias não quer terceirizar sua segurança? Eu sinceramente tenho dúvidas quanto a isso, porque se o governo prega que as pessoas o desarmamento das pessoas pregam que as pessoas devem andar desarmadas pessoalmente, por que o ministro tem porte de arma? Ele vai se defender sozinho ou ele vai dar arma para o segurança usar? Acho que essas coisas têm que ser esclarecidas porque senão fica meio parece meio incoerente, parece meio incoerente você dizer que os CACs que tem muito CAC, que tem muita gente armada e o ministro da Justiça ter posse pessoal, o correto seria o quê? Que reforçassem a segurança dele institucionalmente, não que o ministro precisasse atirar, eu acho isso sempre muito perigoso, acho que a segurança deve ser feita pela polícia, acho que as pessoas que querem andar armadas não acreditam muito nas instituições, na polícia, não acho que passe uma boa mensagem, eu quero saber mais sobre esse assunto e vou manter vocês informados, mas quero ouvir vocês a respeito disso, eu achei estranho, sinceramente, vamos lá, deixa eu ver aqui o que vocês falam, Marina Santos, Neymar, bolsonarista, apóia estuprador, Lili Gomes, boa noite, Sinara Lovers, Cleusa Nascimento, desculpas, aladrões de joias, assassinos de carpas e emas, por quê? Fala sério, tomando para todos, rigorosamente, todos que acham que alguém deve desculpas a boso, sem desculpas, nem anistia, Renato Prado, boa noite, baita calorão em Santos, hoje, mais de 45, isso é sensação térmica, próxima de 60, sufocante, caramba, Alba Granato, Familius tinha que deixar o palácio como encontrou, exatamente, Wallace, fórum rumo a um milhão de inscritos, se inscrevam, contribuam, tornem-se membros, participem, Marina Santos, sem anistia para Bolsonaro, Tânia Amaral, boa noite, deixa eu ver aqui, Woody Gleidson, break news, Fux nega recurso e Robinho pode ser preso, ele era o Sinara, quando eu vi o anúncio da homologação da delação do assassino da Marielle, eu juro que pensei que ele era um alvo, com certeza, deve estar muito, sendo muito ameaçado, não é, gente? Marilê de Lustosa de Oliveira Carvalho, boa noite Sinara e a todos do grupo, Ceci Fernandes está dizendo que o Bolsonaro vai fugir para Israel, Wallace, Justiça Federal de Santos emite mandado de prisão contra Robinho, Aruan Oliveira, boa noite, comunidade do Broco Salvador Bahia, Rodrigo Rabelo, olha, me surpreendi, tu apesar de ser de esquerda foi coerente, hipocrisia do ministro, oxe, mas eu sou coerente, amigo, eu só falo aqui, olha que eu gosto muito do ministro Lewandowski, mas eu achei esquisito, ele vai o quê? Dormir com a arma debaixo do travesseiro, igual vocês? Maria Aparecida, militão, boa noite, Adriana Machado, depois fica esses repórteres baratos falando merda, e aquele tal de Gaia também, é assim que eles são companheiros, é assim desse jeito, sendo ameaçado, Esther Santos, nascimento, com certeza a segurança será reforçada, mas é normal que sendo ministro da justiça ele tenha porte de arma, você acha, Esther? Não sei, Aroudo Lacha, Sinara, não só parece incoerente, mas é armadilha que a extrema direita quer que a gente caia, armar a população é o primeiro passo para causar um caos de segurança pública, Tião Herculano, boa noite, Esther Santos, Robinho na cadeia, chega de passar pano para estuprador, Márcia Costa, o governo passado deu forças às facções criminosas, e o ministro tem toda a razão em se preocupar com sua segurança, claro, tem toda a razão, a questão eu estou falando do porte pessoal de arma, Marion, boa noite, Sinara, falta na enquete a opção se internar com constipações intestinal, todo mundo queria isso, Libério Cúmer, boa noite, gente de Porto Alegre, Patrícia Ramos, boa noite, Rosa Teodoro Fux, negou HC do lixo, Robinho, prisão imediata, Arlete Aguiar, até hoje nós não ouvimos Bolsonaro pedir desculpas por 755 mil mortos pela sua, má administração na pandemia, me bato um abacate, vai chupar prego imprensa golpista, Liane Campos, arquiteta, todo juiz tem porte de arma, mas isso é ridículo, Lewandowski tem que ter segurança, pois é, eu acho que a coisa correta seria reforçar a segurança dele, não passar essa imagem de que o ministro da Justiça pode ter arma e o resto do povo não pode, né? Bom, vamos lá, gente, os bolsonaristas, os bolsominios, eles adoram dizer que estão vivendo uma ditadura, que tem censura no Brasil, né? Que aqui no Brasil ninguém pode mais falar nada, que o Alexandre de Moraes manda prender todo mundo, que eles são os defensores, os reis da liberdade de expressão, nossa, como eles defendem a liberdade de expressão deles, deles, porque olha só, o Planet Ramp, Planet Ramp, que sempre falou de maconha nos seus shows, sempre falou de maconha nos seus shows, e sempre, lá nos 90, já faz tempo que o Planet Ramp não é mais perseguido pela Justiça desde aquela decisão do Supremo que liberou a marcha da maconha, colocando justamente como direito à liberdade de expressão que não perturbam o Planet Ramp. E aí, mas, o bolsonarista, prefeito de Criciúma, está fazendo ameaças ao grupo, coloca a notícia aí, Tati, por favor, olha só, prefeito de Criciúma ameaça cortar a luz de show se o Planet Ramp falar sobre maconha. Primeira tentativa de censurar a banda foi em 1995 com o clipe de Legalize Já, Legalize Já do álbum Usuário, relembro histórico de perseguição ao grupo de Marcelo D2, Benegão e companhia. Cidade de Criciúma, principal município do sul de Santa Catarina, receberá entre os dias 22 e 23 de março o Skate Total Urb STU, uma competição nacional de skate que reunirá num parque da cidade atletas de todo o país e atrações culturais de peso como shows da banda Planet Ramp e do rapper Criolo. Mas o line-up do Urb Music Tour não agradou nem um pouco o prefeito Clésio Salvaro do PSD que prometeu usar um alicate pessoa patética para cortar a luz do evento caso os artistas falem sobre a legalização da maconha e a guerra às drogas com o público e em suas músicas. Coloca o vídeo aí por favor, Tati. E neste próximo final de semana vai ser realizado uma etapa importante do skate nacional aqui na nossa cidade que vai levar o nome de Criciúma para todo o território nacional. Agora, qualquer coisa diferente disso como, por exemplo apologia às drogas apologia aos crimes qualquer coisa que mexa no conteúdo de conteúdo sexual que mexa com os nossos meninos e as nossas meninas o Gilberto está aqui autorizado com alicate na mão para cortar a energia e pode faltar energia para a televisão para o rádio para a internet pode faltar energia para os bailes aqui no entorno não importa este local aqui nós construímos para acolher as famílias de bens da nossa cidade e de todo o território nacional qualquer coisa diferente não será no nosso governo que isto vai acontecer tá bom gente? Um abraço aí como que se chama isso? censura censura prefeito de Criciúma o senhor está censurando né como todo de extremista de direita hipócrita é incoerente né é incoerente tá censurando uma banda tá censurando as músicas do Planet Ramp né que absurdo né gente olha isso aqui deixa eu ver aqui na matéria da Fórum um histórico para contar para vocês ó salvar o costumo apresentar-se como um paladino das ditas famílias de bem em 2021 chegou a demitir um professor da cidade por ter passado um clipe do crioulo em sala de aula e aí o Rafael Sanz que escreveu a matéria relembra né que em sua primeira luta a primeira luta do Planet Ramp contra a censura foi no ano de 95 logo após o lançamento do seu primeiro disco Usuário na ocasião a música de destaque Legalize já ganhou um clipe que acabou proibido de ser vinculado durante a turnê que apresentava o disco Usuário Os Cães Ladram Mas a Caravana Não Para em 96 a banda já era perseguida por policiais tendo inclusive sido agredida fisicamente e por apresentadoras de televisão em 9 de novembro de 97 o Planet Ramp foi preso por apologia às drogas E aí e aí a partir do momento em que o Supremo liberou a marcha da maconha aí eu acho que isso daí arrefeceu e agora o bolsonarismo está ressuscitando ressuscitando tá mas eu tenho uma boa notícia é que o pessoal do Planet Ramp já entrou com habeas corpus preventivo para justamente defender crioulo e Planet Ramp do prefeito coloca aí Tati olha aí habeas corpus preventivo contra olha aí eles que lesam a pátria e eu sou o marginal a advogada a advogada deles Giovanna Mondardo já entrou com habeas corpus preventivo contra a prefeitura de Cris e Uma Cris e Uma né esse pessoal realmente esses falsos defensores da liberdade de expressão esses falsos críticos da ditadura e da censura volta e meia se revelam né gente vamos acompanhar vamos ver o que vai acontecer se esse prefeito vai ter realmente coragem de cortar a luz durante o show ridículo ridículo do vídeo do Alacunhão que assistiu Brocou com a Yara matando a saudade muito bom Patrícia Ramos esse prefeito deveria se preocupar com os estupradores e assassinos de mulheres Haroldo Lacha aprova que não tem censura que os mais absurdas mensagens são disseminadas pela coja bolsonarista e tivesse uma ditadura eles nem falariam eu que te gosto esse prefeito minúsculo é o mesmo que mandou morador de rua Carpion Lott Ceci Fernandes só em um país completamente sem leis demoraria mais de quatro anos para resolver um crime adiondo desse calibre e a infame Globo News faz novelinha de mau gosto será em quantos capítulos Wallace já sabia sempre um defensor da família da moral e dos bons costumes Patrícia Ramos se investigar a vida desse prefeito vão encontrar muita coisa nebulosa Cristina Lanes boa noite Silvia Regina ridículo Renato Canidia essa é a liberdade que a fascistada liberdade que a fascistada defende dona José Silva e depois vai olhar o país Israel mentir lá dizer que o Lula e o Alexandre Moraes estão censurando com a maior cara de pau vou mentir fora do Brasil eu deveria ficar morando para lá porque ninguém merece Ludi Gleidson qual seria a explicação para o surto ser tão bolsominion olha é o lugar eu acho onde é mais atingido pelas pela imprensa pela mídia comercial né eu acho Adriana Machado engraçado eles que tem a mania de querer censurar livros músicas shows depois quer dizer que é o PT não é mesmo Alba Granato esses políticos são sem noção Renato Canidia se fosse nazista ele permitia Márcia Costa Maria Bethany Caetano tiveram o show cancelado do Maracanã por terem feito críticas ao governo do inelegível Maria Doralice família só se for a falsa família bolsonarista prefeito de P minúsculo se junta aos atletas o skate fortalece músculos inferiores e superiores também Elizabeth Oliveira boa noite do vídeo da Lacunha cadê o Ministério Público Estadual para dar um chega para lá nesses terroristas se for o caso prisão temporária para esse prefeito por alguns dias Cleusa Nascimento como uma cidade como um prefeito desses pretende ser atração turística fala sério coisa mais ridícula tem muito lugar melhor para fazer turismo Adriana Machado você é censura querido você é censurar meu amor não pode fazer isso não isso é criminoso Silvia Regina está voltando tudo quanto é pauta podre dessa direita Maria Angélica Odivelli que cara idiota quer desligar energia elétrica será que não sabe que será pior para quem estará no show pode até causar pânico pode até causar acidente pode até matar pessoas vamos ver se ele vai ter coragem Luiz Marques de Lima boa noite Cecília Inhares o pai de Neymar tem toda essa grana porque não ajuda alguma entidade que está passando por necessidade vai fazer uma obra de caridade é isso mesmo Francisco Demontes boa noite Sinada sou seu fã obrigada Francisco Miriam Ramos nunca ouvi falar o nome dessa cidade ô Glória Adélia já investigaram direitinho esse cidadão de bem atual prefeito mandou um serviçal negro fazer o serviço sujo alicate para cortar a energia da banda porque ele mesmo não corta não é Adélia muito bom Lela Araújo em Santa Catarina só tem político lixo ah olha só eu que te gosto está aqui me atualizando Giovana Mondardo não é advogada é a única vereadora da esquerda ela é dentista é do PC do B ah olha isso a vereadora de Criciúma Giovana Mondardo é porque ela anunciou lá no lá no Twitter eu achei que ela era advogada Renato Cani de avião da igreja do Tilda Damares foi apreendido com 290 quilos de maconha Patrícia Ramos pai de Neymar fazendo caridade épia é ruim né é ruim vamos lá gente vamos continuar aqui o nosso programa que hoje está está cheio né vamos falar aqui do pai do Neymar né pai do Neymar após ser criticado após sofrer muitas críticas nas redes sociais o pai do Neymar que é conhecido como pai do Neymar Neymar pai ai meu Deus é igual a irmã do Neymar que é conhecida como irmã do Neymar meu Deus ai ai o pai do Neymar depois de de uma avalanche de críticas e memes desistiu de dar dinheiro né como foi noticiado pela imprensa espanhola repetida aqui no Brasil desistiu de dar dinheiro para livrar Daniel Alves o parça de Neymar Daniel Alves da cadeia né é interessante que todas as pessoas envolvidas nessa história são bolsonaristas né Daniel Alves bolsonarista Robinho bolsonarista Neymar bolsonarista pai do Neymar é um encontro de bolsonaristas defendendo um estuprador ou um estuprador que é bolsonarista né e aí e aí né as pessoas ficaram tirando onda ficaram tirando onda de forma muito ácida da atitude que seria do Neymar de dar dinheiro para livrar o Daniel Alves da cadeia já é absurdo gente uma pessoa pagar né uma pessoa pagar para se livrar da cadeia por estupro é como se o estupro tivesse um preço né se você pagar você pode estuprar é essa mensagem que a corte espanhola passa para o mundo né você tendo dinheiro você pode estuprar uma moça quanto custa um estupro não é isso um milhão de euros né a falta de justiça em relação a mulher parece que é uma coisa universal né universal mas pelo menos nós temos o poder da crítica coloca os memes aí Tati por favor esse aqui duas crianças né uma charge do Nando Mota vendo o álbum da Copa duas crianças com todos esses jogadores foram da seleção brasileira são exemplos para crianças do Brasil do mundo todo e esse aqui preso por estupro e esse condenado por estupro e esse esse paga as fianças esse paga as fianças uma crítica direta ao Neymar né o Neymar também né vamos combinar que já foi acusado de ter batido numa moça lá no encontro no encontro dele financiador de estupro estuprador e estuprador né então a imagem do Neymar estava bastante arranhada com essa história dele pagar a fiança do amigo estuprador dele essa daqui é muito boa Neymar pagando imposto Neymar pagando fiança de estuprador muito bom né gente muito bom e aí o pai dele acabou desistindo ah sim também teve a crítica não é como ninguém da CBF falou a Leila Pereira que é a diretora da CBF deixa eu pegar aqui a matéria da Leila Pereira é né que falou olha aí CBF não se posiciona mas Leila Pereira dá declaração forte sobre Robinho Daniel Alves ninguém fala nada mas eu como mulher aqui na chefia da delegação da seleção brasileira tenho que me posicionar sobre os casos do Robinho Daniel Alves isso é um tapa na cara de todas nós mulheres especialmente o caso do Daniel Alves que pagou pela liberdade acho importante eu me posicionar cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte né disse Leila que é presidente do Palmeiras presidenta do Palmeiras e atualmente está na chefia da delegação da seleção brasileira né então ela ela se posicionou felizmente né porque a CBF aquela das camisas verde e amarelas e das denúncias de corrupção sempre passou pano para esse tipo de coisa então foi muito importante vindo de uma cartola dirigente da CBF alguma alguma crítica né alguma condenação a esses atletas serem tão mal exemplos para a juventude menos mal que o STJ né decidiu pela prisão no Brasil do Robinho e agora há pouco também no STF foi rejeitado o habeas corpus dele e Robinho pode ser preso a qualquer momento ninguém pode ficar você vira os áudios do Robinho uma coisa horrível horrorosa gente as coisas que ele falava que oito pessoas oito tinham 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 estuprado a menina ainda bem que a imprensa não soube ah eu vou dar um soco na cara dela uma coisa horrível um horrível horrendo mau exemplo e aí diante de toda essa má repercussão que eu sei que se não tivesse toda essa má repercussão ele não desistiria também né porque era muita grana né muita grana se fosse menos se fosse menos dinheiro eu tenho certeza que ele daria logo mas aí diante da repercussão negativa o pai do Neymar disse que não vai pagar coloca a nota dele aí pro avô Tati nota oficial como é do conhecimento de todos em um primeiro momento ajudei Daniel Alves Dani Alves né Dani Dani Alves sem nenhum vínculo com qualquer processo nesse segundo momento em uma situação diferente da anterior em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação estão especulando e tentando associar o meu nome do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais espero que o Daniel encontre junto a sua própria família todas as respostas que ele procura para nós para minha família o assunto terminou agora ponto final está decisão correta aí do pai do Neymar não devia nem ter dado dinheiro antes para reduzir a pena não devia ter dado nenhum dinheiro antes agora é sempre possível que o Daniel Alves faça uma campanha de Pix e tenha gente cujos bandidos de estimação são estupradores porque tinha gente para caramba defendendo essa galera gente outro dia eu abri eu abri o Instagram do ex-marido da Ana Riquem aquele canalha depois vão lá só de curiosidade para vocês verem o que tinha de mulher defendendo o cara meu Deus é realmente uma crise de caráter que o Brasil está vivendo é uma crise de caráter como é que pode eu não duvido que se o Daniel Alves fizesse uma campanha de Pix ele conseguisse a gamba eu não duvido as minhas apostas são boas porque outro dia eu apostei que aquele cara lá que tarado que passou a mão na menina ia dizer que tinha problemas psicológicos não deu outra não deu outra o rico o rico ou ele se livra por conta de poder pagar muitos advogados ou então ele se interna numa clínica ai tem problemas psicológicos ai estava sob efeito de medicamentos até o Bolsonaro já usou essa desculpa gente infelizmente quem vai preso é o pobre esse é as pessoas esse é a principal vítima da justiça principal alvo da justiça como dizia Eduardo Galeano a justiça é como a serpente só morde os descalços triste verdade vamos lá deixa eu ver aqui os comentários de vocês Lúcia Helena cheguei gente boa noite coloquei a cerveja na geladeira para comemorar a prisão do Bolsonaro a qualquer momento Alba Granato Santa Catarraix Santa Catarraix Patrícia Finotti essa tal família de bem são racistas homofóbicos Carlos Algério Alves por que esse prefeito não vai carpir um lote boa pergunta Fernanda Tosos não são políticos lixo são as pessoas que votam em lixo quem é lixo é igual em São Paulo quanto pior mas eles pagam Paulo Cristina João boa noite Márcia Castro boa noite Maria Doralice o pai sem nome foge quando aperta seguidores perfeito do ineligível perfeito do ineligível é Neymar o nome dele é Neymar que eu sei o Neymar é Neymar Júnior mas é conhecido como Neymar não é conhecido como pai do Neymar Raquel Lopes não acredito que desistiu também tenho desconfiança Márcia Castro não falha nunca aliás não chamam mais de bolsonaristas e sim bolsofascistas Mel a vítima deve estar sentindo-se um lixo ela inclusive soltou soltou uma uma nota tá deixa eu ler aqui pra vocês aqui ó vítima lamenta sob soltura de Daniel Alves sinto que voltaram a me estuprar de acordo com a advogada a vítima disse sinto que voltaram a me estuprar estou cansada de ser forte não quero mais ser forte a sensação que fica é de que justiça tem um preço a sentença já era injusta uma vez que nunca viu uma pena tão baixa para um estupro nós estamos lutando contra o poder disse a vítima do Daniel né tristeza né gente a Rogério o seu neleco da vida real caricatura de gente Muniz Crepes o juiz que puniu o plano pois foi punido por envolvimento com traficante nunca falha depois né se o que Daniel fez fosse com alguém da família dele jamais iria dar dinheiro para tirar o criminoso da cadeia criminoso da cadeia nojentos é do vídeo do Alacom o sul é mais fascista porque tem a ver com a colonização ser europeia esse povo veio fugido de guerras e hoje está algumas gerações após não ter vivido que os seus antecessores viveram na guerra Tânia Amaral pai do Neymala ou Neymala pai não altera o produto tudo mal caráter é mesmo Tânia Márcia Castro o agressor do elevador também é bolso fascista Miriam Ramos o pai do Neymar viu que ia dar ruim imagina os patrocinadores indiretamente bancando estuprador por isso voltou atrás é mesmo Ruth Carvalho mídia ninja acaba de postar que o STF determinou que a justiça de Santos prenda Robinho imediatamente exato Cristina João já faz tempo que não tenho nenhuma empatia com essa seleção brasileira só de olhar aqueles canarinhos todos me dá náuseas Miriam Ramos ainda bem que no Brasil estupro é inafiançável é inafiançável mas tem recurso 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 daqui que o cara consiga você vê quantos anos tem que o Robinho cometeu o estupro deixa eu só olhar aqui e que ele foi condenado na Itália aqui ó deixa eu só olhar aqui a data que eu fiquei curiosa aqui é tudo ao vivo aqui é tudo ao vivo ó o crime ocorreu em uma boate de Milão em 2013 10 anos 10 anos a condenação de Robinho foi confirmada em 13 instâncias na Itália e transitou em julgado ou seja não há mais recursos possíveis no judiciário italiano em 2013 agora ele vai pra cadeia agora né é dizer o pobre vai pra cadeia antes do julgamento o rico é recurso 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 realmente é uma tristeza né vamos lá vamos lá que tem mais notícias pra vocês então vamos entrar agora na questão do sumiço dos novos né vamos entrar bom as redes sociais bolsonaristas e a mídia e a mídia comercial tem cobrado do campo progressista que nós peçamos desculpas ao casal Bolsonaro por ter dito que eles tinham sumido com os móveis né que nós e principalmente o presidente Lula e a Janja né eles estão cobrando os jornalistas aí que o Lula peça desculpas por ter acusado Bolsonaro do sumiço dos móveis que reapareceram num depósito essa semana tá a Michele e o Jair estão aí cobrando coloca o print da Michele por favor Tati olha aí a Michele falando aqui 12 de janeiro dia da mentira Lula reclama de alvorada e torto abandonados pra que levar a cama aí ela fala não há nada escondido que não venha ser descoberto ou oculto que não venha ser revelado Lucas eles adoram citações bíblicas depois de 14 meses de uma tentativa de assassinato de reputação a verdade foi revelada uma a uma todas as mentiras levantadas contra nós cairão por terra e aí o Jair Bolsonaro foi na mesma toada tá foi na mesma toada vocês viram que eles estão chamando o Lula de Pinóquio logo eles né logo eles chamando o Lula de Pinóquio logo os autores né os disseminadores das maiores fake news deixa estar deixa estar e aí o Jair Bolsonaro também colocou lá no Instagram dele todos os móveis estavam no Alvorada Lula incorreu em falsa comunicação de furto né essa é a acusação do Bolsonaro ao Lula dizendo que o Lula falou em falsa comunicação incorreu em falsa comunicação de furto na verdade o Lula fala né o Lula falou que eles levaram a cama não falou que eles levaram a cama para casa né deram sumiço na cama tá mas enfim eu não tenho o que responder para o Lula ele é político Bolsonaro é político né a minha questão aqui é a seguinte primeiro Bolsonaro e Michele tem moral para acusar alguém o Lula principalmente de fake news vamos fazer aqui um recorrido pelas fake news do bolsonarismo apenas nos últimos tempos né coloca aí Tati Bolsonaro posta e afaga fake news em que questiona a vitória de Lula recorte e mostra a legenda Lula não foi eleito pelo povo ele foi escolhido eleito pelo STF e TSE nessa época ele já estava foragido né lá nos Estados Unidos quando ele teria organizado aí o golpe e se mandou para os Estados Unidos e aí ele postou e apagou uma fake news questionando a vitória do Lula essa aliás é uma das acusações mais importantes contra o Bolsonaro nesse momento né que ele ter ele ter sugerido que o Lula não ganhou a eleição o que ele fez diversas vezes o que ele fez diversas vezes tá mas tem mais tem mais TSE multa Bolsonaro em 15 mil reais por notícias falsas contra Lula né essa notícia é de agora mas foram crimes ocorridos notícia de fevereiro desse ano mas que foram mentiras que o Bolsonaro contou sobre o Lula durante a campanha né o plenário TSE decidiu multar o ex-presidente Jair Bolsonaro em 15 mil por ter disseminado notícias falsas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral de 2022 o caso diz respeito a publicações de Bolsonaro que associavam Lula e o PT ao PCC né TSE já tinha determinado a remoção das publicações ainda durante a campanha e reiterou agora a determinação que mais Tati fake news de Bolsonaro sobre Lula acabar com a MEI olha isso viraliza isso foi no dia 30 de outubro versões falsas da fala do petista tiveram 500 mil interações no facebook né ele pegou um vídeo do Lula eles pegaram um vídeo do Lula né e mudaram mudaram olha só um tweet de Jair Bolsonaro na manhã de sábado 29 de outubro às vésperas da eleição ajudou a alçar como tema principal das redes de seus apoiadores uma fala tirada de contexto do adversário Luiz Inácio Lula da Silva levantamento mostra que mentiras e ataques relacionados ao assunto somaram mais de 500 mil interações no facebook né durante o debate da Globo na noite de sexta o Lula tinha criticado a mudança na metodologia do CAGÉ de Cadastro Geral de Empregos Empregados e Desempregados feita pelo governo Bolsonaro primeira coisa que o povo brasileiro tem que compreender é que eles mudaram a lógica da medição de emprego eles colocaram MEI como se fosse emprego emprego formal né e aí eles descontextualizaram e botaram Lula quer acabar com o trabalho de mais de 13 milhões de brasileiros né e aí falaram ah mas o Bolsonaro também fez isso e tal o Lula também fez contra o Bolsonaro né o Lula também fez contra o Bolsonaro e tal será que o Lula fez contra o Bolsonaro as fake news que o Bolsonaro fez olha em termos de denúncias ao TSE olha só fake news Tati fake news contra Lula atinge o triplo das contra Bolsonaro no WhatsApp né o volume de fake news contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhadas no WhatsApp atingiu praticamente o triplo do número de fake news contra Bolsonaro ao longo do segundo turno revela levantamento feito pela uma instituição chamada Palver né então assim o triplo né e não vou nem mencionar não vou nem mencionar que também também os robozinhos reais do bolsonarismo Nicolas Zambelli e os filhos de Bolsonaro também foram multados pelo TSE por fake news contra o Lula né em uma gravação Nicolas acusava o petista de incentivar o uso de drogas por crianças e adolescentes e associava a frase faz o L a criminalidade e a censura nas redes né isso tudo foi durante a campanha agora essa semana o Bolsonaro soltou outra fake news dessa vez contra o Boulos né porque eles estão querendo ganhar a eleição lá em São Paulo estão querendo ganhar do Boulos reelegendo o bolsonarista Ricardo Nunes e o Bolsonaro mentiu de novo coloca aí Tati mentiu de novo olha só deu algum problema será a Tati caiu a Tati caiu acabou a luz mas deixa eu só dizer aqui pra vocês tá eu tenho aqui o print eu tenho aqui o print é do Bolsonaro Gui você tá sem os sem os print está maior ventania eles estão em Santos né acabou a luz aqui no bairro por causa do Vendaval bom olha só a frase do Bolsonaro no tweet a frase mentirosa do Bolsonaro no tweet que foi desmentida obviamente a ministra do planejamento já sugeriu 30% de impostos para os herdeiros numa fazenda de mil hectares 300 iriam para a turma do MST o mesmo aconteceria nas cidades com casas e apartamentos para o MTST não tem nada a ver uma coisa com a outra não tem nada a ver imposto imposto é contra imposto você 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 criar um imposto de herança não significa que o dinheiro da herança vá para o MST de onde é que ele tirou isso é mentiroso então eu pergunto assim para vocês Bolsonaro pediu desculpas alguma vez para o Lula por ter feito isso Bolsonaro pediu desculpas alguma vez para o Lula por ter mentido tanto a respeito dele ter sido condenado alguma vez Bolsonaro pediu desculpas nunca pediu a Michele pediu desculpas por ter espalhar ajudado a espalhar essas mentiras nunca pediu por que que o Lula pediria o Lula chamou o Bolsonaro de ladrão deem um Google deem um Google eu dei hoje aqui Bolsonaro chama Lula de ladrão botem essa frase aí tem 15 de outubro Bolsonaro chama Lula de ladrão sem caráter Bolsonaro volta a chamar Lula de ladrão Bolsonaro cita a bona e chama Lula de bandido Bolsonaro chama Lula de chefe de organização criminosa Bolsonaro chama Lula de mentiroso corrupto bandido propaganda de Bolsonaro que chama Lula de ladrão é suspensa Bolsonaro chama Lula de ladrão de nove dedos Bolsonaro chama Lula de quadrilheiro Bolsonaro chama Lula de amigo de bandido e aí o Bolsonaro foi cobrado para pedir desculpas a Lula por ter chamado ele de ladrão não então assim em relação ao Lula em relação ao Lula digo para vocês que é chumbo trocado são políticos né eles trocam chumbo é isso que eles fazem estão lá se xingando um ao outro né não vejo por onde que o Lula deveria pedir desculpas né agora agora eu sou jornalista quando o Lula e a Janja falam que os móveis sumiram né e depois compram móveis caros para colocar no lugar dos que teriam sumido eles nos induzem a erro induzem os jornalistas a erro jornalista a gente não pode fazer a gente não pode ser o Alain dos Santos do Lula a gente não pode fazer igual o que eles fazem com o Lula né a gente não pode agora virar disseminador de fake news não pode né a gente pode dizer o seguinte os móveis do Palácio da Alvorada estavam mal cuidados com toda certeza saíram fotos mesa lascada teto infiltrado não cuidaram bem do patrimônio público das pessoas do Alvorada não cuidaram o Bolsonaro e a Michele foram desmazelados com a coisa pública assim como né tem tudo a ver com o Brasil né uma coisa tem a ver com a outra eles não souberam nem cuidar de imóveis quanto mais do Brasil má governança sem dúvida a história das carpas a história das emas cuidaram muito mal da coisa pública cuidaram muito mal mas se a gente não pedir desculpas pela história do sumiço nós vamos ser iguais aos bolsonaristas eu não quero ser igual aos bolsonaristas então exclusivamente sobre a história do sumiço dos móveis e porque todos nós jornalistas fomos induzidos ao erro né e talvez o próprio governo Lula tenha sido induzido ao erro porque na nota de ontem da SECOM dizia claramente que quem fez a lista dos itens desaparecidos foi o governo Bolsonaro foi o governo Bolsonaro né então o Lula pode dizer que foi induzido ao erro mas eu como jornalista devo dizer que não quero me igualar as fake news do bolsonarismo e por isso exclusivamente sobre a questão do sumiço dos móveis eu me desculpo com Jair e Michele de fato vocês só descuidaram do patrimônio público mas vocês não deram sumiço nos móveis ok vamos lá deixa eu ver os comentários de vocês nossa tem muito comentário tá enchendo de bolsonarista que impressão minha Walter Pereira eu só peço desculpas para me cheque se ela pedir desculpa por ter recebido um cheque de 89 mil de rachadas da mão do Queiroz Jô Maia acho que faltou na enquete a opção de se internar no hospital militar para tapar o buraco da fakeada pela milésima vez Karen Helena Ferreira eu nem tocaria nos talheres copos e pratos imagina a falta de higiene tem que ser tudo novo Patrícia Ramos Carluxo é uma especialista em fake news foi até Dubai Marli Binhoto Familícia fez o inventário do patrimônio público afinal eram inquilinos na saída deveriam entregar como encontraram não levar móveis para um depósito nada era deles detalhe detalhe quando eles assumiram aquele casal de vagabundos assumiu a presidência eles foram lá a Marcela Temer mostrou estava tudo reformado então eles não podem dizer que eles receberam daquele jeito estava tudo reformado tem vídeo da Marcela Temer mostrando para a Michelle que o Palácio da Alvorada estava um brinco com tudo reformado eles é que são porcões Amélia Ferreira esse título de mentiroso Jair ganha de goleada Sandro Perassoli Sinara Amada vamos ao fato espero notícias mais redondas que depósito é esse quem achou os móveis quem enviou para esse depósito porque não há nomes da retirada dos móveis aí você tem que pedir para a Secom não para mim Miriam Ramos a mulher do Zé Trovão apanhou dele foi despedida do PL pegou mal pois Miché que é da PL mulher voltaram atrás pegou mal para a terceira esposa misericórdia não vi isso não Falter Pereira e quando a Miché que vai pedir desculpas por ser xerrido Valdemar Gelula é o melhor presidente Sandra Lodge está chegando uma frente fria intensa frentes fortíssimas Arodo Lasch eles recolheram os móveis e não informaram nada se pudessem deixariam fezes espalhadas pelo Alvorado isso a gente viu no 8 de janeiro é uma gente indecente sem respeito querem dar exemplo de que? Laline Casais linda noite querido companheiro de luta e conterrâneo Alas Vera Bilidin Lula não encontrou a cama daí a pergunta não devia estar no quarto jogar os móveis em qualquer lugar Marli Binhoto inelegível quando pedirá desculpas para as famílias que perderam entes queridos pelo negacionismo e ficavam fazendo lives debochando das pessoas sem ar Miriam Ramos quando a Micheque vai pedir desculpas quando ela disse que era abençoada por não ter filho autista Vera Bilidin o casal o casal mulambento e jeca não davam valor aos móveis históricos do Alvorada tinha até quadro furado Ana Souza mentira é o nome principal do casal golpista aliás fascistas adoram mentir essa extrema direita é campeã em mentiras Liane Campos quem comunicou o desaparecimento dos móveis foi a equipe do Bolsonaro exatamente Márcia Cássia a história de cobrança de impostos sobre herança está na boca dos pastores eles orientam seus seguidores para que passem para seus herdeiros agora como usufruto aqui na cidade um monte fez isso Patrícia Finotti o pig só quer pegar no pé da esquerda vim com cobranças ridículas e vim falar do pagão que São Paulo está vivendo Amélia Ferreira perfeito Sinara chumbo trocado não dói olha tem um idiota aqui falando que eu sou blogueira eu sou formada sinto muito quem é blogueiro são os jornalistas que você segue eu sou formada há mais de 30 anos sorry Cleusa Nascimento Daniel Alves estuprador também se apresenta como cristão patriota cidadão de bem só coincidência claro Yane Campos foi a equipe do Bolsonaro e comunicou isso eu já coloquei exatamente é o que fala lá Walter Pereira o casal poder é inquilino do Alvorada e na qualidade de inquilino tem que deixar as coisas no mesmo lugar que encontrou Márcia Castro 160 mil imóveis para um palácio presidencial não é caro estranho vocês viram as fotos da casa do Malafaia ou do Edir Macedo são de mau gosto mais caros mas tudo bem Márcia vai ficar lá no Alvorada né mas o fato é que os móveis não tinham desaparecido Aurea Vidal Lula deve se retratar perante a nação avisando o mau uso que estavam os móveis embora a lista estava citada por Bolsonaro Magda Lombardi se não tivessem feito gracinha para a Natuza isso não estaria acontecendo a Natuza que está sendo também atacada viu nossa tem muito comentário aqui gente Lilia Seródi as carpas e moedas foram piores que os móveis Rosiane Maria parabéns obrigada Aurea Vidal eu sou jornalista mamãe falei não é Alain dos Santos não é eu sou tá sorry Dona Josi quando eles vão falar das 51 casas que compraram das 51 casas que compraram fora as outras que a gente não sabe Patrícia Ramos estranho os móveis terem ficado escondidos acho que foi proposital do casal bolsonarista corrupto bom vamos lá gente olha só os bolsonaristas estão o tempo inteiro criticando deixa eu só perguntar aqui pessoal já está dando para pedir as imagens ou vocês estão sem luz ainda gente vai dar para eu mostrar as imagens o Gui está com as imagens olha só os bolsonaristas estão o tempo inteiro cobrando do Lula cobrando do Lula cadê a vacina da dengue logo eles logo eles que sempre foram contra a vacina atacam a vacina até hoje uma pessoa jovem morre de ataque cardíaco na coxinchina eles dizem que foi a vacina né e aí por que que eles não fazem o mesmo com o Milley está acontecendo na Argentina um surto inédito de dengue inédito de dengue gente olha isso a Argentina atravessa o pior surto de dengue da sua história saiu não é o país da Espanha o governo e no entanto o governo de Milley descarta incluir a vacina contra a doença que transmite o mosquito Aedes aegypti na saúde pública como fez o Brasil como fez o Brasil tá olha só a Argentina registra a maior explosão de casos de dengue da sua história o país contabilizou mais de 100 mil positivos nos primeiros três meses do ano uma cifra 11 vezes maior que a do primeiro trimestre de 2023 quando houve 8.300 casos foi pra 100 mil casos segundo o último boletim epidemiológico nacional o incremento se nota nas exigidas plantões de alguns hospitais públicos onde os pacientes acordem atender por sintomas como febre dor muscular e sangramentos a organização pan-americana de saúde emitiu recentemente um alerta pelo aumento de contágios na região onde o Brasil conta já 1,5 milhões de positivos em 2024 e o Paraguai 160 mil o governo argentino no entanto rebaixou a emergência enquanto alguns legisladores pedem incluir a vacina contra essa doença que transmite o mosquito no calendário de saúde pública e ele se recusa ele se recusa já teve 79 mortos na Argentina desde o começo do ano e aí o que que disse o Milley o que que disse o Milley esse pessoal não é a favor da da vacina de maneira geral ainda que o Ministério da Saúde difunda informação por exemplo nas redes sociais ou na sua página oficial o governo de Javier Milley descartou destinar dinheiro de publicidade oficial para conscientizar sobre a dengue em meios massivos até que haja alguma emergência por agora o caso da dengue está dentro da normalidade dentro da normalidade gente dentro da normalidade então assim cadê a cobrança ao seu novo ídolo cadê a cobrança dos bolsonaristas ao seu novo ídolo de extrema direita imaginem se fosse o Maduro né gente faz alguns dias uma amiga minha da Argentina tinha me falado que tinha uma invasão de mosquitos em Buenos Aires uma invasão de mosquitos era um tipo de mosquito diferente parecido com Aedes aegypti mas ele tem um nome diferente chama Aedes albifaciatus que não causaria dengue mas o pessoal na Argentina gente estava andando espantando mosquito na rua ela mandou os vídeos para mim coloca aí Gui é isso de mosquito as pessoas espantando os mosquitos enquanto andavam tem outra no metrô que está espantando o mosquito olha lá sou eu não tá ela tem cabelo branco mas não sou eu não é como uma planta espantando o mosquito né não é uma eles não tem tanto conhecimento nessas doenças tropicais como nós temos e pelo visto a coisa vai ficar pior porque aqui como lá todo extremista de direita é contra a vacina aqui eles cobram né Lula cadê a vacina cobra do Milley eu não entendo eles sempre foram contra a vacina e agora ficam cobrando do Lula a vacina e tem vacina e vai ter cada vez mais vacina contra a dengue porque o Lula não é de extrema direita o Lula não é inimigo da ciência o Lula não é inimigo da vacina deixa eu ver aqui os comentários de vocês Brasil voltou para o mundo a MAM precisa ser transferida e reformular o ensino do jeito que está não pode continuar dona Josi aquela dupla de golpistas não tem nada que cobrar do governo Lula porque eles são golpistas não fizeram nada pelo Brasil olha aí a Rô está dizendo que está passando que o Robinho acabou de ser preso o Dô tadinho que barra Donizete Camargos para onde foi parar as carpas e as moedas dona Michele Lília Nazaré quem é a Michele que para falar é reputação só perde a reputação quem tem no caso dela e do bolso se estivessem perderam quando resolveram assaltar o país e cometer todo tipo de atrocidades Patrícia Ramos me leia perverso Cristina Comezanha vai chorando mas vai preso Bolsonaro Nereide Galvão Sinara no governo do Bozo nunca foi passado o fumacê no governo Lula as visitas de agentes voltaram a fazer o serpadem o governo precisa mostrar o serviço feito as vacinas olha todo mundo falando aqui que o Robinho acaba de ser preso pessoal Arô do Lacha pessoal não vamos esquecer de vacinar nossos filhos contra a DEM pois tem lotes de vacina que estão próximos da data de vencimento os bolsonaristas já estão sabotando a aplicação nós não além de Souza aquela espantando os mosquitos no metrô já aproveita e se benze a plantinha vocês sabem que eu tive uma vez um amigo argentino que ele chegou na Argentina gente vou contar rapidinho aqui que hoje é quinta eu posso ficar um pouquinho mais com vocês não tem outro programa depois o meu amigo argentino pegou bicho do pé na Bahia chegou na Argentina ninguém sabia o que era ninguém sabia o que era e o dermatologista passou passou uma pomada passou uma pomada e nada 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 até que alguém que tinha que conhecia já tinha vindo no Brasil olhou e falou assim isso daí tem que ser pegar uma agulha esquentar a agulha dar uma cutucada e tirar o bicho é difícil país tropical nosso tem muita coisa que não tem lá e olha só o presidente Lula lançou hoje um programa super importante juventude negra vive é assim que a gente quer a nossa juventude não é sendo morta pela polícia não é sendo morta pelo tráfico não é perdida para as drogas né não a gente quer os nossos jovens negros vivos e de preferência como disse o Lula é proximamente o primeiro presidente negro né o primeiro presidente negro vou colocar um trechinho aqui da fala do Lula para alegrar vocês coloca aí por favor o que estamos apresentando hoje é mais do que um compromisso de avançar na execução de políticas que enfrentem as vulnerabilidades sociais e a violência que dizima a nossa juventude o que nós estamos apresentando são ações concretas para aperfeiçoar o que já foi feito até aqui para segurar que a juventude negra viva em plenitude se está sempre exposta a carências violências e injustiça que tenha acesso a educação saúde cultura segurança lazer emprego de qualidade remuneração justa e todas as oportunidades para viver melhor com mais dignidade tenho muito orgulho de ter sido presidente que junto com a companheira Dilma Rousseff mais seis pela inclusão dos jovens negros criamos por exemplo as cotas do ensino superior que mudaram a cara e a cor das universidades brasileiras e deram aos jovens negros a oportunidade de ocupar cada vez mais espaços na sociedade e eles provaram que só precisavam de uma oportunidade e hoje são professores universitários mestres doutores engenheiros arquitetos médicos advogados empresários diretores de televisão e de cinema isso aí Lulão é isso aí é isso aí e a ministra Aniele da Igualdade Racial também falou tá coloca a nossa Vendo a minha mãe e a minha irmã lutando contra tudo que é corpo que era tombado na maré e eu aprendi isso com elas me tiraram a minha melhor amiga a minha parceira de luta mas não me tiraram o medo de lutar não me tiraram a vontade de mudar esse país não me tiraram a minha dignidade de saber que eu tô sim do lado certo da história construindo com esse líder e tantos outros e eu quero dizer pra vocês aqui hoje do fundo do meu coração que a gente vive uma disputa de narrativa uma disputa do que é democrático do que é humanizado do que tem sido feito e construído e eu tenho muito orgulho de estar do lado certo da história e eu preciso que vocês jovens que estão aqui hoje nos apoiando que estão aqui ouvindo que vocês levem adiante o que é o Juventude Negra Viva porque a gente se compromete com essa população negra desse país com toda a população brasileira mas principalmente com a população negra que precisa estar viva eu tô cansada de falar de Juventude Negra dos nossos líderes mortos eu quero falar da gente vivo chegando protagonizando e fazendo a diferença porque é o que a gente pode fazer vocês jovens são o futuro desse país e a gente conta com vocês isso sim é um presidente né gente eu fiz o L pra isso e vocês isso aqui é um presidente não é aquela porcaria que a Michelle tem em casa não é não deixa eu ver aqui mais os comentários pra gente encerrar o nosso programa Rosiane Maria esse é o nosso presidente graças a Deus agora temos um presidente de verdade viva Lula viva democracia Cecília Auxiliadora Renato Freitas a caminho já imaginou gente Joãozinho olha a Tânia a Tânia que fica perturbando a Tânia Amaral que fica perturbando os bolsominions no ônibus ela tava tão entretida no brocou que passou do ponto ela fica ouvindo o brocou alto no ônibus pra perturbar os bolsominions Verônica Chávez assinara planta crotalária chique chique espanta os mosquitos eu usei deu certo aqui Brasília tá cheio gente olha Vidal Renato Freitas está a caminho quem sabe será nosso primeiro presidente negro do Brasil Valdelice Silva Robinho na PF agorinha Mirna Rosa boa noite Joãozinho Joãozinho boa noite a todos e todas município de Vinópolis Tocantins parabéns tripresidente Rita de Cássia falando do médico argentino deu foi remedinho pra ajudar o bicho crescer já peguei muito bicho de pé e pode ser perigoso pode infeccionar e dar teta não conheci gente que morreu por isso tem uma coceirinha boa né a gente deve a gente deve reconhecer que a coceirinha do bicho do pé é única Márcia Costa lembrei do vídeo do Lula fazendo exercício correndo pela esplanada disse que ia chegar aos 120 anos maravilhoso Rita de Cássia ainda não acredito que o Robinho ficará preso vamos aguardar Adriana Machado engraçado meus quatro netos já tomaram a vacina da dengue se as pessoas não vão não querem deixar as crianças tomar vacina o negócio não é com Lula é com eles Rosiane Maria esse é nosso presidente ai eu já li esse Nelson Roberto de Oliveira epa babá salve juventude negra do Brasil boa noite beijo do vô lindo Miriam Ramos maravilha como eu gosto de você Haroldo Lache parabéns Aniele sei que é muito difícil mas você vai conseguir Márcia Castro como é bom ver o carro da PF sair com Robinho de prédio de luxo ó o pessoal tá todo com um olho no Brocou e um olho no Robinho no Robinho lá na PF bora lá pro nosso resultado da nossa incrível enquete do Brocou atenção aqui aqui no no Twitter o resultado foi o seguinte aqui no Twitter o resultado foi o seguinte ordem de prisão de Bolsonaro pode vir a qualquer momento o que ele vai fazer em primeiro lugar com 35,1% fugir pra Argentina em segundo lugar com 28,6% vai aceitar ser preso em terceiro lugar com 21,6% vai atirar pra matar como ele falou em último lugar com 14,7% vai fugir pros Estados Unidos com o Biden no poder vai ser difícil realmente ele fugir pros Estados Unidos né agora com o Trump a coisa pode mudar e aqui no nosso chat o resultado foi o seguinte ordem de prisão de Bolsonaro pode vir a qualquer momento o que ele vai fazer em primeiro lugar com 36% aceitar ser preso olha só o pessoal aqui apostou diferente do Twitter em segundo lugar fugir para Argentina com 32% em terceiro lugar atirar para matar com 16% em último lugar fugir para os Estados Unidos com 13% quem foi o brocador ou a brocadora do dia foi a Adélia já investigaram direitinho esse cidadão de bem atual prefeito de Criciúma mandou um serviçal negro fazer o serviço sujo alicate para cortar a energia da banda Planet Ramp porque ele mesmo não corta não é mesmo vai carpir um lote prefeito de Criciúma muito bom Adélia brocou e a dica do dia gente tem a ver com a nossa live de amanhã tá tem a ver com a nossa live de amanhã amanhã é dia de programão tem entrevista com a essa querida aqui Felipe Cato né Felipe Cato que é cantora cantora trans né Felipe Cato vai estar aqui no programa e essa aí é a capa do novo disco em homenagem a Gal Costa que se chama Belezas são coisas acesas por dentro então você já pra quem não conhece a Felipe Cato já vai ouvindo o disco Belezas são coisas acesas por dentro que ela fez em homenagem a Gal maravilhoso e amanhã eu vou entrevistá-la aqui no nosso programão combinado então com essa dica eu fico por aqui amanhã às 19 horas eu estou de volta com o programão obrigado a todos e todas pela companhia e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal beijo e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto